Oi gente Dia dos namorados Vou seguindo este caminho Meu nome é Davi do canal Como Desenhar Brasil Desde já gostaria de agradecer a sua presença aqui no canal Se for possível inscreva-se no canal Ative o sininho de notificações e clique no joinha Que estará me ajudando muito Obrigada Já me lavei no sangue de Cristo É só ligar para o meu Instagram Estou indo para onde desejo ir Meu lugar não é aqui Mas é um lugar no ouvir Morada lá no céu Meu Jesus me chama eu vou A Deus a este mundo de horror Me chama meu Senhor Sim eu vou Sim eu vou Sei que vou A um lugar de amor Sim eu vou Sim eu vou Sei que vou Me chama meu Senhor Sim eu vou Sim eu vou Sim eu vou Vou seguindo este caminho Vou seguindo este caminho Eu não vou voltar atrás Enfrentando o perigo Tenho muitos motivos Para não querer parar Já me lavei no sangue de Cristo Estou indo para onde desejo ir Meu lugar não é aqui Mas é um lugar no ouvir Morada lá no céu Meu Jesus me chama eu vou A Deus a este mundo de horror Me chama meu Senhor Sim eu vou Sim eu vou Sei que vou A um lugar de amor Sim eu vou Sim eu vou Sei que vou Me chama meu Senhor A Deus a este mundo de horror Me chama meu Senhor Sim eu vou Sim eu vou Sei que vou A um lugar de amor Sim eu vou Sim eu vou Sei que vou Me chama meu Senhor Me chama meu Senhor Me chama meu Senhor Me chama meu Senhor Me chama tua O meu Deus está presente aqui, vai operar Ele quer que você abra o coração Para ter liberdade, fazer sua vontade E em tua vida o impossível acontecer Suas mãos estão abertas para liberar Bençãos incontáveis vão te alcançar Esse Deus é tremendo, não há quem resista com o seu poder Na guerra está contigo e te faz vencer Te levanta do chão É Ele quem vai cessar o vento que quer te derrubar Acalma a tempestade e a fúria do mar Que te faz triunfar Sinta agora Deus agindo e liberando o seu poder O milagre vai acontecer Pela fé eu posso ver os teus sonhos se realizarem E a cura chegar Não te preocupes, pois na luta Deus te faz campeão Ele está descendo e te entregando Suas mãos estão abertas para liberar Suas mãos estão abertas para liberar Vão te alcançar Este Deus é tremendo, não há quem resista com o seu poder Na guerra está contigo e te faz vencer Te levanta do chão É Ele quem vai cessar o vento que quer te derrubar Acalma a tempestade e a fúria do mar Que te faz triunfar Sinta agora Deus agindo e liberando o seu poder O milagre vai acontecer Pela fé eu posso ver os teus sonhos se realizarem E a cura chegar Não te preocupes, pois na luta Deus te faz campeão Ele está descendo e te entregando Ele está descendo e te entregando Nas mãos o troféu da vitória Sinta agora Deus agindo e liberando o seu poder Acontecer pela fé eu posso ver os teus sonhos se realizarem E a cura chegar Não te preocupes, pois na luta Deus te faz campeão Ele está descendo e te entregando Nas mãos o troféu da vitória 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 Aqui eu vim pra te adorar, Senhor Não vim buscar a um Deus de prata nem de ouro Vim buscar a um Deus virgo que é real em mim Que há tempo está o meu clamor A esperança de um novo dia eu posso ter Grande tu és e não há outro além de ti Santo, grandioso tu és, Senhor E se faz presente a cada instante em mim A minha vida está entregue em tuas mãos Pois eu sei que o que tens preparado para mim é o melhor É o melhor O que tens preparado para mim é o melhor Aqui eu vim pra te adorar, Senhor Vim pra te adorar Não vim buscar a um Deus de prata nem de ouro Vim buscar a um Deus virgo que é real em mim Que há tempo está o meu clamor A esperança de um novo dia eu posso ter Grande tu és e não há outro além de ti Santo, grandioso tu és, Senhor E se faz presente a cada instante em mim A minha vida está entregue em tuas mãos